5 a grava. Tem 21, processo 48.014, 48.1993, 2. Revogação da autorização da PCH São João, localizada no município de Serreger, no estado de Rondônia, otorgada a Cachoeira Paracis S.A., por meio da portaria DENAI 250, de 96. Diretor relator, doutor José de Rosa. É a terceira de revogação hoje, né? Na 48ª reunião pública, realizada em 12 de 13, a diretoria colegiada da ANEL acolheu o pleito da Cachoeira Paracis e decidiu reconsiderar a decisão de revogar a autorização da PCH São João, de 3 megawatts, conseguido por meio da portaria DENAI 250, de 96. Para tanto, a diretoria condicionou a apresentação por parte da referida empresa o seguinte documento, licença ambiental, declaração de reserva de disponibilidade hídrica, projeto base revisada e apoio de garantia de fio ao cumprimento. Ou seja, desde 96 até agora não tinha, em 2013, ainda sido apresentado nada disso, ou seja, não é inconstruído. Tal decisão ficou consubstanciada no despacho 43-13 e na resolução autorizativa 44-70, todos os de 2013. Após considerar a prorrogação de prazo originalmente fixada em 30 dias para apresentação dos mencionados documentos, a ECG submeteu a deliberação da diretoria no pedido de prorrogação formulado pela Cachoeira do Paracis com parecer favorável. Em agosto de 2014, o processo foi a mim distribuído por sorteio. No entanto, eu examinar o assunto e tendo constatado que o processo adicional de 90 dias preiteado pelo empreendedor já havia se esgotado, solicitei a devolução dos autos à ECG para verificar, por ventura, a documentação já não havia sido obtida. Aí demorou só esse tempinho. Em março de 2015, a ECG encaminhou o ofício ao empreendedor, por meio da qual reiterou que a ausência de documentação requerida pelo despacho 489-13 ensejaria de revogação da autorizativa. Adicionalmente, salientou que na hipótese de revogação da autorizativa, a empresa poderá solicitar registro da usina quando forem superadas dificuldades técnicas, econômicas e ambientais, em virtude da recente mudança de marco legal para registro das unidades de hidrelétrica e capacidade reduzida. Essa lei é a 13.097. Em resposta, a Cachoeira do Paraciso concordou com o procedimento de revogação de autorização. Por fim, mediante a nota técnica nº 245 da ECG, apresentou uma manifestação favorável à revogação da autorização da PCH São João. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de processo de revogação de autorização da PCH São João. Por ocasião da primeira vez que a diretoria examinou esse processo, a procuradoria havia se manifestado por meio do parecer 420. Todavia teve esses desdobramentos e novo prazo adicionado. A procuradoria, nesse momento, examinou a minuta de resolução autorizativa de revogação de autorização, entendeu que ela estava adequada do ponto de vista de legalidade, até porque houve concordância do próprio outorgado em relação à revogação da autorização, de modo que a procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Verifique-se que dos autos que após esforço envidado para atendimento condicional estabelecido no despacho 13 de 13 pela autorização 4470, a Cachoeira Paralicis não logrou o uso. Assim, a revogação da autorização da PCH São João é medida que se impõe. Ressalto-se que a empresa apresentou uma manifestação favorável à revogação do auto autorizativo para posterior regir o empreendimento na ANEL no momento oportuno. E, conforme salientou o SCG, isso será possível porque a Lei 3097, que alterou a 9427, elevou de 1 mega para 3 mega o limite de potência enquadrado nas usinas hidrelétricas de capacidade reduzida, sujeito a registro no poder concedente, como é o caso da PCH São João. No exposto, com base nos documentos constantes no processo em tela, voto pela emissão de resolução autorizativa conforme o minuto e anexo com o objetivo de revogar a autorização concedida à Cachoeira Paralicis por meio da portaria de INAI 250, de julho de 1996, para implantação do IPCH São João, com 3 megawatts de potência instalada no município de Cerejeira, Estado de Rondônia. É o voto. Em discussão, em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa com o objetivo de revogar a autorização concedida à Cachoeira Paralicis S.A. por meio da portaria de INAI 250, de 1996, para implantação da PCH São João, com 3 megawatts de potência instalada no município de Cerejeira, Estado de Rondônia. Próximo item. E aí